Música Estamos aqui no aeroporto de Mavalan, à espera da nossa diva. Como sabem, vamos ter quatro grandes espetáculos. Maputo, Nampula, Beira e Climane. Venham connosco, ela está quase a chegar. Olá! O que é que esperas do concerto da Edmásia? Espero um bom espetáculo. Muita coisa boa. Espero ouvir as músicas ao vivo. Esperamos que a Edmásia se sinta em casa. Acredito que vai ser muito bom, porque todos nós estamos à espera da Edmásia já há muito tempo e estamos felizes por saber que ela vem cá cantar. Qual é a primeira coisa que vais fazer quando a vires? Lhe dar um abraço bem forte, bem dado. Qual é a música que mais gostas? Orcon Me. Consegues cantar? Sem ti não sou nada, sem ti não sei viver. Essa noite eu quero ser mais tua. Vem deixar minha alma no ar. Eu quero sentir aquele toque, meu corpo no teu revoque. Me põe no teu colo, me pintar tipo o bolo. Beijinho no ombro é tudo que eu mando. Ela está na minha. Minhas irmãs eu lamento. 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 Eles são as mais finas. Não se esqueceram porquê. Nós não convêis o porquê. Me façam o ímbito. Está a duvidade sem me diz que já? Está a duvidade sem me diz que já? É de gostoso, meu sangue humilde. Ele gostou do meu cego filho, ela não se mordeu Vou bater na pedra, vou falar mal de mim Quando souber que estamos juntos Ele não se mordeu, vou bater na pedra Vou falar mal de mim Esse nosso amor, que me deixa sem palavras e opinião Que está saindo minha mente e meu coração Que me deixa sem voz e sem direção A essa nossa vida Que me dá tão felicidade e acho que nem merece Meu poder, este é meu homem, eu confesso És o meu herói, meu herói, meu herói Para estes teus concertos que tem Caim Moçambique O que é que o pessoal pode esperar de si? O que vamos ter nos teus concertos Caim Moçambique? Olha, muito amor, muito carinho Estamos a fazer coisas, não fazer muito diferente Para não passar daquilo que é a essência da Edmásia Mas fazer algumas surpresas, algumas coisinhas assim inéditas Mas também um artista faz coisas que acontecem no momento Então é só esperar e todo mundo tem que estar lá Eu quero agradecer ao Julinho, ao Julinho do Big Brother E a sua produção Porque para além deles serem a minha produção E a produção deles são família, amigos Nós nunca misturamos trabalho com ansiedade e tudo mais E quanto ao fã-clube É a primeira vez que eu tenho fã-clube Aqui em Moçambique, eu não esperava Para fechar é demais, para os nossos telespectadores Só uma pequena capela da alguma moça é demais só para fechar Tem que escolher, qual é a música que querem? Só agora avisa que ela ladra Que ela roubou O amor da minha vida Não é? Já nem preciso? Já está Sempre não sei viver Sempre não sou nada Sempre não sei viver Sempre não sou nada Sempre não sei viver